Pessoal, a Prefeitura está recapiando, colocando uma capa de micropavimento aqui do lado do Hotel Holândia e do Museu Histórico. É que segunda-feira vamos ter a inauguração aqui de um busto do pai do plantio direto na América Latina, Herbert Bartz. Quero estar presente e aproveito também para perguntar para o prefeito se ele vai dar uma destinação aí ao nosso marco zero da história, o Hotel Holândia. Uma conquista minha, modéstia à parte, pois eu fui o único a me preocupar em reconstruir o hotel, isso em 2011, quando eu entrei com uma ação popular acatada pela prefeita em exercício Sabine Giza. Então, gostaria de sabermos se o prefeito está preocupado em dar uma destinação ao marco zero da nossa história. Obrigado. Obrigado. Obrigado.